Olá amigos, eu sou o Marcelo Bolinha e estou na 41ª Expo Inter aqui, Stay 2018, na vitrine da carne gaúcha. E vou fazer, mostrar o passo a passo, como se faz um belíssimo Rhyme Hib. Presta atenção. Viram a maciez que corta? Carne de qualidade é assim. Mas eu vou tirar isso aqui de lado, para mostrar o que realmente eu tenho por dentro. Beleza? Beleza é a palavra. Maciez então nem se fala. O luxo. O luxo do churrasco. Vamos deixar ele pronto agora? O ossinho vai ficando bem limpinho. Depois é só puxar. Quando eu falo em qualidade, qualidade é isso. A carne se destaca fácil. Qualidade é isso, meus amigos. Ó, ossinho bem fininho e fino, clarinho. Para você que está assistindo fazer, ó, larga na brasa. Quando dá aquela parte com fogo forte. Um pouquinho de sal de um lado, um pouquinho de sal de outro. E depois de pronto, é só pegar essa delícia aí, servir e correr para o abraço. E ver que a carne gaúcha é de excelente qualidade. Um rasgo bom de marrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.